Esquece aquilo tudo que eu falei Pra ser sincero eu nem pensei Saiu assim sem eu querer dizer Volto atrás se necessário for Desfaz as malas por favor Tente compreender Sei que às vezes passo dos limites E quase sempre você tem razão Mas te amo tanto Acredite nos apelos do meu coração Meu coração Briga, desabafa, mas não vá Jogue essas malas no sofá Vamos sair Vamos jantar a sós Você está coberta de razões Aceito suas condições Por mim, por ti, por nós Brigas de amor Sei bem como é Quando você chorou Então eu percebi Te amo sim Só mais uma vez Eu já sei que fui eu Aceito tudo Menos esse adeus Briga, desabafa, mas não vá Jogue essas malas no sofá Jogue essas malas no sofá Vamos sair Vamos jantar a sós Você está coberta de razões Aceito suas condições Por mim, por ti Por mim, por ti, por nós Brigas de amor Sei bem como é Quando você chorou Então eu percebi Te amo sim Só mais uma vez Eu já sei que fui eu Aceito tudo Menos esse adeus Eu já sei que fui eu Eu já sei que fui eu Eu já sei que fui eu